... anos, na verdade, do ferimento de um bebê de dois anos, que deu entrada na UPA de Pará de Minas, na região centro-oeste do estado. Ele tinha lesões no intestino e também hematomas por todo o corpinho. A polícia investiga se a criança teria sido ferida em um ritual religioso. Segundo a polícia, a suspeita é de que o menino tenha sofrido as lesões nesta casa, onde são realizadas reuniões e cerimônias de Umbanda. Horas depois, o local foi invadido e incendiado. Quatro pessoas se esconderam nos fundos da casa e não ficaram feridas. Segundo a PM, o menino de dois anos deu entrada na UPA de Pará de Minas, com trauma grave no intestino e vários hematomas pelo corpo. Os médicos suspeitaram de abuso sexual e chamaram a polícia. A mãe do menino, de 18 anos, disse que deixou a criança no local no dia 12, juntamente com o irmão, porque tinha que ir a uma consulta médica. O responsável pelo templo religioso contou que o menino teria caído de um banco. Segundo ele, os ferimentos não pareciam graves e deu banho no menino. No dia seguinte, percebeu que o garoto não estava bem e avisou a mãe para levá-lo ao hospital. Segundo a Polícia Civil, a mãe da criança de 18 anos foi autuada em flagrante por omissão de socorro e abandono de incapaz. Outros dois conduzidos de 18 e de 24 anos foram autuados por maus tratos e omissão de socorro.